Quando eu tô na fã tu passa bem ainda por cima, se adianta é 4 do busão 20 da pílula e mais 5 da paraca Fala pra caralho, quero ver se é braba na cama Cala a boca e me mama Cala a boca e me mama Fala pra caralho, quero ver se é braba na cama Fala pra caralho, quero ver se é braba na cama Vai, desce no linguadão, sobe no linguadão Vai, desce no linguadão, sobe no linguadão Vai passar a língua no saco, batendo a bunda no chão O bonde da detona, deixa elas com tesão Vai passar a língua no saco, batendo a bunda no chão O bonde da detona, deixa elas com tesão Bucetão, 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 Bucetão Vai passar a rapa os maluqueiros que tá com a cabeça na mão Bucetão, 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 Bucetão Vai passar a rapa os maluqueiros que tá com a cabeça na mão Vai passar a rapa os maluqueiros que tá com a cabeça na mão Faça o pente nela, é pente pente nas cadelas Eu coloquei um baseado e minha mente ficou leve Oi DJ Ronin, até a economia do Brasil tá devagar E você tá sim de a milhão, vai saber o que é Eu me solto, esqueci, solta na puta aí Quando eu tô na fã, tu passa bem ainda por cima Se adianta, 4 do busão, 20 da pílula e mais 5 da pará Fala pra caralho, quero ver se é braba na coma Fala pra caralho, quero ver se é braba na coma Fala pra caralho, quero ver se é braba na coma O bonde da Detona deixa elas com tesão Vai passar a língua no saco, batendo a bunda no chão O bonde da Detona deixa elas com tesão Bucetão, Bucetão, Bucetão Vai sarrar pros maloqueiros que tá com a peça na mão Bucetão, Bucetão, Bucetão Vai sarrar pros maloqueiros que tá com a peça na mão Só rapa os maluqueiro que tá com a peça na mão Faço pente nela, é pente pente nas escadelas Faço pente nela, é pente pente Faço pente nela, é pente pente nas escadelas Faço pente nela, é pente pente Eu foguei o passeio de minha mente, ficou lé Você tá na viga, eu sei que tá gué Você tá na viga, eu sei que tá gué Você tá na viga, eu sei que tá gué Oi DJ Ronin, até a economia do Brasil dá devagar E você tá sim de a milhão Oi meninas, que seu grande DJ Ronin Eu que seu grande DJ Ronin Eu que seu grande DJ Ronin Eu que sou PCC, sou da puta aí Você tá na viga, eu sei que tá gué Tchau 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 Mã, mã, mã